A nossa reportagem veio até o bairro São Francisco, na zona sul de Cajazeiras, conhecer a história de Solange. Ela que passou no vestibular e vem conhecer a história dela. Ela que mora aqui no bairro Humilde de Cajazeiras, filha de catadores de reciclagens. Então venha conhecer essa história, muito emocionante e motivadora, para que outros jovens também possam seguir esse caminho. Me acompanha nessa reportagem. Solange, como foi que começou? Bom, assim, meu sonho sempre foi, assim, de terminar meu ensino médio e fazer uma faculdade. Mas só que eu via que meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade. Aí, um programa da Rádio, da Arapu FM, da 96.1, estava assim, você ligava e concorria a uma das vagas do curso. Que a universidade, a faculdade estava oferecendo quatro vagas para a faculdade de Santa Maria. Estava oferecendo quatro vagas para um dos cursos que tem lá na instituição. Bom, liguei, aí deixei meu nome para o sorteio. Quando foi o dia do sorteio, saiu meu nome para concorrer na vaga de serviço social. Ganhei, fiz a prova no vestibular. Passei no vestibular. E aí, não tinha condição de pagar, fui na casa da vereadora Léa Silva, pedi a ajuda a ela. Chegando lá, ela me falou que iria fazer o possível para me ajudar. Pois se emocionou com a minha história. Solange, a gente vê que você se emociona com a sua própria história, né? Você contava que você recebeu o apoio de Léa Silva, né? Aham. Como foi esse apoio que ela deu para você? Assim, quando eu cheguei lá, eu falei a ela, perguntei a ela de qual forma ela poderia me ajudar. Ela falou que iria ver de qual forma ela poderia me ajudar com ou 50% ou com a bolsa toda. Chegando lá, ela disse assim, perguntou ao marido dela, pode falar no dinheiro? Pode falar no dinheiro. Chegando lá, ela perguntou ao marido dela se poderia ajudar a nós de alguma forma. Aí, ela me perguntou quanto era o valor da matrícula. Aí, eu falei para ela que era 424. Ela perguntou se eu tinha o dinheiro. Eu falei que eu não tinha o dinheiro todo. Ela falou assim, que iria me ajudar de alguma forma. Aí, ela perguntou ao marido dela se ele podia ajudar. Cada um ajudou da forma que pôde. Quando eu saí de lá, ela falou que eu fosse fazer a matrícula. E quando eu recebesse o comprovante que a matrícula estava feita, eu voltasse lá. Queria ver o que conseguia fazer por mim. Deixei lá o papel. Ela pediu o meu número. Quando foi hoje, ela me ligou, dizendo que tinha conseguido a minha faculdade toda. Eu agradeci a ela, porque assim, é um incentivo dela e um incentivo de minha mãe e dos meus pais. Até porque assim, incentivo meu também, porque se eu não quero, nada vai para frente, né? Só isso. Então, os seus pais trabalham com reciclar, você ajuda eles também, né? No dia a dia? Sim, ajuda eles também. Você atualmente está trabalhando? Como é que está? Assim, atualmente, eu estou assim, num período assim, de três meses, para ver se dá certo um emprego. Esse emprego vai ajudar também você, né? Manter a faculdade. Vai, porque assim, faculdade não é só dizer, eu vou entrar e vou fazer uma faculdade. Porque lá também tem seus gastos. Futuramente aí, o que vai vir para frente aí? Futuramente, vai vir uma nova administradora para a cajadeira, se Deus quiser. Filha de? Catador de materiais recicláveis. O orgulho é grande, né? Com certeza. Tem um pai e uma mãe que assim, eu acho que... O que significa sua mãe para você aguardando isso? Tudo. Tudo. Tudo que Deus pode me dar. Então, seus pais apoiaram muito, né? Até hoje, apoia. O incentivo maior que você teve foi deles, né? Também. Vendo a dificuldade, né? Do trabalho, não tem muita verba, né? Infelizmente. Aham. Mas assim, mesmo nesse serviço, meu pai tem que fazer de tudo, por mim e por minha irmã. Muito bem, Solange. Você vem procurar a nossa reportagem também para agradecer a faculdade e a vereadora Léa Silva, né? Sim, é. É assim, agradecer a vereadora Léa Silva pelo incentivo e também as diretoras Ana e Sheila da Faculdade Santa Maria. O que significa para você essa oportunidade que eles estão dando para você? Assim, significa... Eu não posso dizer assim, tudo, tudo não, mas significa a metade de tudo. É o pontapé inicial, né? É, o pontapé inicial. Se Deus quiser, vai dar certo. Solange, qual a mensagem que você deixa para os jovens que se encontram na sua dificuldade hoje em dia? Assim, se tem um sonho, você vai à frente, porque você consegue. Nunca desistir de nada. Vai na frente, que lá na frente o caminho é longo, mas na frente chega. Muito bem.